o cara é bagulho tá bugado aqui ó pode iniciar assim mesmo sabe rapaziada deixando seu like aí rapaziada opa a pelo e aí e aí e aí rapaziada voltei aqui liguei o mic que deu querer ver se a live funcionando tá cortando a alta bora lá rapaziada jogar um insano aqui eu sou um bosta são muito ruim entendeu não vai tentando por ó perceber que tem lá porque tá meio bagulhado a coxinha fala coxinha suave mano coxinha 2w gay salve e aí tinha sua irmã coragem gostoso seu mito uma lenda 4 lá tem 4 e assistindo mas aqui nesse nesse bagulho tá bugado não tá mostrando tanto de gente assistindo não mano o bagulho mais ruimzão se quiser eu tenho que arrumar um pc mas se quiser fazer live mesmo porque eu sei que tá aqui vai dar ruim mas bora lá rapaziada tá caindo um duo aqui vamos ver que dá pra fazer cadê o duo já caiu ali começou a dar uma lagada não gostei olha pinto 40 ó tá lagando demais agressiva um bocado eu sei que o cara tá ali na frente tá muito lagado tá ligado tipo tá dando delay mano no próprio telefone nem negócio de live não pegar esse colete cadê o cara o cara tava aqui pô no gelinho o cara tá aqui na esquerda na direita ou tá na direita ou tá embaixo mano eita os dois me rajam ao mesmo tempo que desgraça velho esse bagulho de solo versus duo da ruim e aí morre igual bosta meu deus meu deus a vida do platina e aí e aí e aí deixa ver se o áudio da hora aqui rapaziada e aí Bom rapaziada, gostei, tá ficando da hora a livezinha, não tá ruim não, não tá ruim não, filho de cristo, ai ai filho de cristo, tá ruim não, eu vou cair mais cês pra me pegar uns bagulhos, umas kill, cair em sentido observatório ali, pegar umas kill, só ver rapaziada que tá chegando aí mano, já compartilha pros seus amigos lá mano, já compartilha lá caralho, já compartilha lá, o bagulho meu irmão, mas não é pedir imitar um zonho meu irmão, já compartilha lá senão ficaram bolado caralho, puta que pariu malek, ó mano, na moral véi, olha isso véi, olha isso, a vida do platina, eu nem tô observando, tô lendo os bagulho, que nem vi que tinha gente caindo aqui, ó, Ai ó, bugou ó, mulado, ai mulado bugando, rapaziada, caiu um do aqui rapaziada, subi pro observatório direto, ó, tá bugando demais mano, parece que a porra desse bagulho desse negócio aí, tira sensibilidade do telefone véi, Olha isso, parece que fica tudo mais lento, sei lá véi, estranho demais, mas vai dar boa rapaziada, que tá chegando aí ó, já compartilha lá rapaziada, vamos lotar aí, sei lá véi, colocar 20, 30 pessoas aí tá de boa rapaziada, é nóis, Olha isso, mano, tá muito lento o telefone, mano Salve Lizzy, sua linda, não tô bom com você não, mas salve Você me magoou, ontem na sala lives Caramba mano, bagulho tá muito lagado, ó, não pegou silenciador, eu cliquei no silenciador, mas não pegou Olha a maravilha, a maravilha Olha a maravilha Platina, a água do Platina Platinê, oi Platinê, você tá, ai, 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 ai começou, haha, não, eu entendo, pô, eu entendo que você não teve intenção, sabe, Só que eu sou uma pessoa muito sentimental Platinê, eu, eu sinto as coisas de Deus, não, é, peraí, meio gays daí, né, mas É, eu sou uma pessoa que Que qualquer coisinha que fala me magoa, tá ligado, olha, que bosta, tá ligado Sei lá mano, esse, esse bagulho de live deixa o telefono mó estranho, mano Essa pessoa que qualquer coisinha que fala pra mim já fica magoado, tá ligado, mano É coisa, sei lá mano, eu sou assim, é a vida Rapaziada, já vai deixar o like aí, rapaziada Quatro likes aí, ó, não era pra ter mais, que tinha outras pessoas negas assistindo aí, ó É Platinê, é a vida, a vida do Platinê Rapaziada, já compartilha com seus amigos lá, rapaziada, quero ver lotando essa bosta aí Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver se o pessoal vai agradar de mim, opa Vocês vão não gostar Do que eu faço, né Tudo bom Tudo bem, tudo certo Compartilha lá, filho de Cristo, ai ai ai, que é meu amigo aí que tava vindo na live aí, eu conheço Uma pessoa assistindo O gado Rapaziada, pra você que tá chegando agora aí Deixa o like, doido Uma pessoa me assistindo Ah, vai ligado, agora tá pra esquerda Ah, mano, eu vou cair em um lugar mais movimentado, mano Um lugar bem de loot assim, né, movimentado, que caramba Rapaziada, já deixa o like aí, rapaziada Acabar de cor Isso é pra colocar o tal ali De boa, fazer uma limpa, né Pegar umas kills aqui, pra vocês querem ver Kill, mano Ninguém quer ver eu ficando camperando, não, pô Quem quer me ver camperando, pô Ninguém Eu queria entender porque não tinha me lançado, né Mas tudo bem Eita, subiu o ping Rapaziada, se a live ficar lenta aí Porque meu pai ligou a televisão, mano Aí a internet sobe, olha lá Olha o ping, ó Duzentos e tanto, mano Acho que daqui a pouco eu vou ter que encerrar a live, rapaziada Porque já começou a travar, mano E ela não tava assim, a live, mano Tava daorinha de xixi, tá ligado Mas é por causa do meu pai, hein, mano Opa, tem cara rajando aqui na frente, rapaziada Vocês vão ver, né, trocar só como é que funciona Olha lá, meu ping subindo, rapaziada Mano, eu acho que eu fico puto, velho Tá vendo Não tem como fazer live aqui em casa, não, rapaziada Tem que ter posicionamento melhor desse cara, velho Tá vendo Não tem como Só capão amarelo Travou um pouquinho Não subiu um capo Tô fazendo live Ai, ai Peraí, peraí Peraí Aham O que o cara é, vi Ele não é agressivo ou não Peraí 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 o turu turu é baseado para quem não não se inscreveu no meu canal já se inscreve aí entendeu eu quero ali o que bosta mano que bosta viado não está subindo capa não viado não vou morrer com esse cara não é só capão amarelo mano olha isso a internet a internet rapaziada olha a internet mano é foda vai eu tenho que falar como é que eu vou fazer live de madrugada mano porque de dia eu estou querendo fazer live assim de dia não né que nem se eu estou querendo fazer live não dá eu não sou capão amarelo rapaziada eu deixo já deixe comentário é o capo amarelo e deixe deixe comentário é rapaziada o capo amarelo doido fala lorde suave mano já vai deixando o like aí doidão ó mano carai viado só capo amarelo mano não está subindo não sei lá porque não está subindo capa viado serão e era para tá subindo capa mano tá ligado rapaziada fala com vocês aqui mano ó se batei se batei mano compartilha para rapaziada aí doidão já vai compartilhando aí compartilha o máximo que você conseguir rapaziada vamos ver mano se batei sei lá mano 10 like aí na live aí mano eu vou jogar de 2 mp40 rapaziada vamos ver se assim sobe capa sei lá rapaziada já vai deixando o like aí mano já vai compartilhando com seus amigos aí peço a força de todos vocês tem cara em cima de mim que eu ouvi se não me engano né mano a sensibilidade fica muito estranha velho tipo fica muito largado tá ligado sei lá fica estranhão olha o cara vindo de boca lá olha isso mano só capão só capão amarelo capão de 26 eita tem um jwm ali ó na direita acho que tá dentro da casa o jwm se pode pegar aqui o líder que cara hein mano mano eu não tô subindo capa não rapaziada não sei porque mano a 4x esses bagulho eu não tô subindo capa mano tá ligado teve um jwm daqui mano teve um jwm daqui mano tururururu falei que tava aqui? eita você pulou você acha que não ia ver se pulando né? você acha que não ia ver se pulando né? vai gratina que? caramba velho cara é do caramba mesmo cara me deu um jwm no scope velho caramba moleque me deu um jwm no scope mano filho de uma puta me cagou no scope pelo menos agora subiu um capinha rapaziada lógico o cara tava vindo de bocão vai subir um capinha pelo menos agora eu já quebrei a a macumba do capa agora já mereceu seu like hein rapaziada mereceu likezão insano seus aí olha isso mano já separou dois coletes no colete 3 e no colete 4 aqui mano nem fudendo muito de buenas o que que tem aqui mano? nossa caramba caramba o tanto de gelo que tem aqui rapaziada carai tinha lança ainda mano vamos ver o que eu vou fazer com esse lança aqui mano tem quantas balas de lança aqui? tem cara na direita eu acho mano se o cara tivesse passando na área azul e passasse aqui mano o cara ta malado lógico se o cara tivesse pegar bala de lança né que tem muito nem que não pegou eu não pego não slc no bru ó no bruzovski no bruzovski feikovski rapaziada ta muito largado meu telefone mano oi bruzovski oi brudinho cê tá bom? Minha live travou, rapaziada Live travou?